Quinta-feira, 10 de março de 2016, seja bem-vindo, está começando o canal de notícias aqui pela UPF TV. Fique com a gente e olha só o que nós preparamos para esta edição. Como melhorar a produtividade dos rebanhos, a qualidade do leite e o mercado de produtos lácteos. Temas que foram debatidos em mais um fórum durante a Expo Direto. O desafio de deixar o país para vivenciar uma nova cultura. 16 alunos intercambistas estão aqui na UPF para estudar neste semestre. Eles foram recepcionados pela reitoria para conhecer um pouco mais da universidade. Vamos mostrar também os benefícios e cuidados para quem prefere praticar atividade física ao ar livre. E ainda, o que significam as palavras, motivação, direitos e desafios? Quem responde são as mulheres que foram questionadas pela nossa equipe nas ruas de Passo Fundo. Afinal de contas, essa semana ela é de homenagem ao universo feminino. Então, continue conosco porque você já viu. Aqui encontra mais conteúdo. O mercado de produtos lácteos. O mercado de produtos lácteos foi analisado e discutido em mais uma atividade promovida pela Cotrijal durante a Expo Direto, agora em Nometoque. Produtores, empresários, técnicos, professores e pesquisadores da área debateram a evolução da produção e da produtividade dos rebanhos, além da qualidade do leite aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de leite do Brasil, ficando atrás apenas de Minas Gerais. Com a intenção de estimular os produtores e as empresas a melhorarem a qualidade dos lácteos e profissionalizarem cada vez mais o processo de produção, a Expo Direto realizou a 12ª edição do Fórum Estadual do Leite. Esse fórum tem um objetivo muito claro, que é mostrarmos para a sociedade, para mostrarmos a cadeia produtiva, a importância do segmento de produção de leite. Os eventos que acontecem aqui possibilitam uma oportunidade de discutir assuntos que têm relevância dentro do setor agro aqui do Rio Grande do Sul. O exemplo do leite é uma realidade, a abrangência e a inserção que o setor do leite tem aqui no nosso estado é extremamente importante social e economicamente. A feira, além dos negócios, além de mostrar novas tecnologias, ela cumpre um papel também importante nessa discussão de temas que são relevantes aqui para o nosso estado. Os painelistas falaram sobre as ações e as perspectivas do mercado, inclusive o internacional. Atualmente, o Brasil exporta para a China e para a Rússia, mas para que a demanda aumente e a produção seja alavancada, é preciso superar esse momento de instabilidade econômica com a ajuda da inovação e da qualificação. Nós estamos num momento de estruturação do setor, onde há uma necessidade muito grande de profissionalização de todos os elos da cadeia produtiva, à medida que nós precisamos aumentar a demanda de produtos lácteos por produtos lácteos no mercado interno, para que a gente tenha condição de continuar crescendo de uma forma sustentável a produção de leite no país, e, da mesma forma, abrir novos mercados, nos tornarmos um importante player no mercado internacional. Eu entendo que nós estamos caminhando para um processo, não só no leite, em todas as áreas, de uma profissionalização. Eu acho que esse é um dos pontos importantes que tem que ser considerado. O produtor, obviamente, ele tem um grande desafio. Eu diria que de todas as atividades da produção, a mais desafiadora é a do leite. Uma atividade que hoje envolve principalmente a agricultura familiar, e mesmo o agricultor que tem uma pequena propriedade, ele pode sim ser produtor de leite. Existe uma consciência de que todos nós, cada um com suas funções, precisamos trabalhar para colocar o leite brasileiro no seu devido lugar, para que ele ocupe um espaço na área econômica como um importante produto de produção agrícola brasileira e que ele possa definitivamente conquistar os mercados e ter o respeito que ele merece. A crise, por si só, não chegou a afetar a produção no Estado, proveniente 95% da agricultura familiar. O problema é que os serviços, o maquinário e os produtos subiram de preço e fizeram com que o processo se tornasse mais caro. Seu Jair veio de Santo Cristo para acompanhar o fórum. Em 2015, ele chegou a produzir 20 mil litros por mês, mas agora a situação é diferente. Nós produzimos lá desde a época do meu pai, 30 anos, já mais de 30 anos. Foi um dos anos mais difíceis até agora, o último ano. Todos os outros produtos, subiu tudo, né? E o leite ficou estabilizado há um bom tempo. Mas agora, aos pouquinhos, ele está começando a tomar preço de novo, né? A crise sempre é algo que nos demanda um profissionalismo maior. Então, o Rio Grande do Sul vinha crescendo nos últimos 10 anos, a produção de leite, a uma taxa de 8% ao ano. No momento de crise, nós não conseguimos gerar aumento da demanda no mercado interno na mesma proporção. O principal desafio é que o Brasil se mantenha entre os cinco maiores produtores de leite do mundo e chegue aos 45 bilhões de litros até 2020. Mas para que isso aconteça, algumas adaptações são essenciais. Precisamos otimizar os processos de produção, melhorar a qualidade, melhorar o teor de sólidos, na parte da indústria, inovar em termos de tecnologia, para que o consumidor se sinta atraído a consumir mais produtos lácteos, né? E negociarmos a abertura de novos mercados, consolidarmos aqueles mercados que hoje nós já exportamos, para que a gente possa superar de uma forma tranquila, dentro do possível, logicamente, a crise que o país passa nesse momento. Os contribuintes de Soledade têm até o dia 15 deste mês para pagar o IPTU com desconto máximo, que é de 15%. Quem perder o prazo aí pode optar por outras formas de pagamento. Até o dia 31 de março, o desconto chega a 10% e em 15 de abril, 5%. O carnê que já foi impresso, entregue à comunidade, também oferece a possibilidade de pagamento parcelado em até seis vezes, a partir de 15 de maio. E o Hemocentro Regional de Palmeiras das Missões está precisando de doações de sangue. Por causa do período de férias, o número de doações despencou nos últimos meses. Todos os tipos de sangue são bem-vindos. As empresas interessadas em ajudar podem combinar um horário diferenciado para os funcionários. Outras informações e também agendamentos pelo telefone que aparece aí na tela. Bom, se muitas vezes sair de casa não é fácil, imagina mudar de país. Vivenciar uma nova cultura e assim poder desenvolver uma nova forma de pensar e agir. Bom, neste semestre, 16 alunos intercambistas de diferentes países estão estudando aqui na UPF. Eles foram recepcionados pela reitoria para conhecer um pouquinho mais da universidade. Em busca de ampliar horizontes, 16 estudantes saíram do México, da Argentina, do Congo, da Espanha, da Itália, para vivenciar uma nova experiência com o intercâmbio estudantil, se adaptar à outra cultura e, algumas vezes, aprender uma nova língua. Além disso, ter a palavra intercâmbio no currículo é sinônimo de versatilidade, experiência e, por que não, vontade de crescer. Receber alunos do México, receber alunos da Itália, receber alunos da Argentina, só vem a contribuir com a Universidade Passo Fundo. Ou seja, nós aprendemos com eles também. O corpo docente aprende com eles, o corpo docente aprende com eles. É um crescimento que gera conhecimento para todos. Nossas práticas se renovam à medida que a gente recebe alunos oriundos de inúmeras universidades, com as quais a Universidade tem convênios de cooperação internacional. Então, acredito que a nossa relação tem sido muito boa. Nós temos aprendido muito também com esses alunos que chegam, com essa mobilidade internacional que vem cada vez mais se intensificando na nossa instituição. A paixão pela moda levou a Alejandra para longe de casa. Por seis meses, ela vai estudar em Passo Fundo. Aqui, ela percebeu que os brasileiros não são tão diferentes dos mexicanos. Gosto muito do Passo Fundo. É diferente, mas é bom. É muito pequeno, mas a gente é muito boa, muito legal. A relação entre o Brasil e a Argentina pelo Acordo do Mercosul incentivou o Werner, que veio de Santa Fé, a estudar direito aqui na UPF. Uma das alternativas que tinha para ser o intercâmbio, ser o intercâmbio universitário, e como quedava cerca da Argentina, cerca do meu lugar e tudo, decidi vir para cá. A maioria dos intercambistas que vieram para estudar na universidade receberam indicações de amigos e colegas que tiveram uma boa experiência de viagem e estudo aqui na UPF. Nos surpreende e nos gratifica. Por quê? Porque quando eu lhes perguntei por que o Brasil e por que a universidade Passo Fundo, as respostas vieram muito espontaneamente e com muita firmeza. Porque nos disseram que esta é uma bela universidade, uma boa universidade. E nos disseram, inclusive, que esta é a melhor universidade. E o que também nos surpreendeu é que muitas das referências vieram de alunos que aqui estiveram e outras referências vieram de professores da nossa instituição que participam de congressos no exterior. E ao vê-los, nos disseram, são, sem dúvida, os melhores conferencistas e os melhores palestrantes. Foi com quem nós mais aprendemos. E a relação estreita da universidade com os alunos os ajudam a se sentir mais acolhidos em um país que, para eles, é uma nova descoberta todos os dias. Depois do intervalo, a gente vai falar sobre os benefícios e cuidados para quem prefere praticar atividade física ao ar livre. Nós já voltamos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto